Boa tarde, eu sou a Riviane, trabalho na coordenação da farmacopéia, estou como coordenadora substituta da área e há 10 anos venho acompanhando este tema das plantas medicinais. Então, é um grande prazer para mim estar aqui com vocês hoje para poder moderar e acompanhar mais um webinar de consultas públicas de temas da farmacopéia brasileira. Antes de iniciarmos as apresentações, eu gostaria de contextualizar um pouco sobre a farmacopéia brasileira, né? O que é essa farmacopéia brasileira, né? Como boa parte do público deve ter conhecimento, a farmacopéia brasileira estabelece, por meios de textos farmacopéicos, que podem ser capítulos, métodos e monografias que estão abrangidas nessa consulta pública mencionadas do webinar de hoje. E nesses textos farmacopéicos estão dispostos exigências mínimas de qualidade, autenticidade e pureza de insumos farmacêuticos, medicamentos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária. Então, neste webinar, dessa vez, estaremos especificamente tratando das monografias novas e das revisões de monografias de plantas medicinais e derivados abrangidos pelas consultas públicas número 1233 e 1239, ambas de 2024. A saber, as monografias novas de cannabis em fluorescência, beladona tintura folha, romã fruto. E as revisões das monografias anis estrelado fruto, canela da china casca, capim limão folha, endro fruto, estévia folha, gengibre rizoma e valeriana rizoma e raiz, totalizando um total de 10 monografias. É importante destacar que a principal ideia desses webinários da farmacopéia brasileira é dar luz ao trabalho que é realizado nas instituições parceiras durante o desenvolvimento das monografias novas e dos trabalhos de revisão que são realizados nos colegiados da farmacopéia brasileira. Neste caso, especificamente, no Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais. Então, eu gostaria também de aproveitar este momento para convidá-los a contribuir tecnicamente com os itens em consulta pública da farmacopéia brasileira, não somente com os textos objetos desse webinar. Lembrando que a consulta pública é um mecanismo adotado pela Anvisa para apoio ao processo de tomada de decisão, na qual a sociedade é consultada previamente e pode apresentar críticas, sugestões e contribuições técnicas à minuta de instrumento normativo. O objetivo das consultas públicas é levantar informações e receber subsídios relevantes que contribuam para melhorar a qualidade da análise que irá orientar a decisão final da agência. Por fim, antes de iniciar a apresentação da primeira palestra, gostaria de ressaltar que tentaremos responder todas as perguntas. Ao final de todas as apresentações, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Tentaremos responder às perguntas relacionadas tecnicamente e que se apliquem sobre o tema escopo deste webinar, que seriam as monografias propostas nas consultas públicas em aberto para o controle de qualidade dos respectivos insumos de plantas medicinais e derivados das CPs mencionadas. Aviso que, caso não consigamos responder todas as perguntas das monografias em questão, elaboraremos um perguntas e respostas para a publicação na respectiva página do webinar. Desde já, informamos que algumas perguntas podem necessitar de discussão aprofundada e também poderão ser incluídas nas perguntas e respostas. Outra informação importante é que o webinar está sendo gravado e a gravação, bem como as apresentações, serão disponibilizadas na página específica dos webinars. Assim, apresento a nossa primeira estimada palestrante, que é uma veterana do desenvolvimento e de validação de monografias para a farmacopéia brasileira, e irá apresentar as monografias da Bela Dona Tintura Folha e Romã Fruto. Mariana Coetze possui graduação em Química Licenciatura e mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é servidora técnica de laboratório química na Faculdade de Farmácia, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua na área de Química, com ênfase em Fitoquímica, Prospecção de Moléculas de Interesse Farmacêutico, Química Analítica Instrumental e Controle de Qualidades de Produtos Naturais. E atua na elaboração de monografias de drogas vegetais e derivados para a farmacopéia brasileira Anvisa. Mariana, é um prazer ter você conosco. Muito obrigada. A palavra está com você. Oi, boa tarde. Obrigada, Riviane, pela apresentação. Eu já aproveito para cumprimentar os outros palestrantes, a Maíra e o professor Palazzo e os demais componentes da Anvisa, que estão aqui presentes também. Gostaria de agradecer também a todos que estão conseguindo entrar no webinar e, de alguma forma, contribuir com esse trabalho que a gente faz. E aproveito para dizer o quanto eu sou feliz e lisonjeada de trabalhar no desenvolvimento das monografias e de contribuir para a farmacopéia, né, especificamente para o Comitê de Plantas Medicinais. E hoje, então, como a Riviane falou, eu vou apresentar aqui a proposta de duas monografias que estão em consulta pública, que foram desenvolvidas por mim e por outros colegas, né, do nosso grupo de pesquisa lá do laboratório da URGS, né, de farmacognosia, que são as monografias do fruto da Punica Granatum e da tintura de Atropa Beladona, que estão em consulta pública desde fevereiro e março desse ano. Então, inicialmente, eu vou contextualizar rapidinho, né, como que funciona o processo de desenvolvimento numa visão geral, né, das monografias que nós desenvolvemos e elas iniciam pela definição do O problema é que geralmente surge pela ausência de especificação de qualidade nos compêndios oficiais e da necessidade de desenvolver métodos adequados para contemplar, então, as minutas de controle de qualidade dos materiais vegetais. A gente faz, então, na sequência um levantamento muito amplo da literatura para, então, oi. Acho que a sua apresentação não está aparecendo. Desculpa. Desculpa. Não foi? Não? Ainda não. Ah, peraí, que era que estava carregada quando a gente testou? Só um minuto, Rive, eu vou tentar carregar de novo, peraí. Estava dando para escutar o que eu estava falando? Sim. Sim. E agora? Sim. Passou? Sim. Perfeito, obrigada. Estava dando para ver a capa antes ou não? Não. Não? Tá, então, eu iniciei aqui, né, comentando que eu vou falar sobre essas duas propostas de monografia, então, os frutos de punica granato e de tintura da tropa beladona. E aí vou contextualizar um pouquinho, né, sobre esse processo de como a gente desenvolve as monografias numa visão geral, né, monografias de droga ou de seus derivados. Então, a gente inicia pela definição do problema, né, geralmente pela ausência de especificações ou necessidade de desenvolver métodos adequados. A gente faz, então, uma ampla revisão da literatura para fazer um levantamento de conjuntos de testes relevantes com referências para definir critérios de aceitação. E, então, a gente ter também o embasamento para conseguir desenvolver os métodos que são originais na monografia. E aí a gente parte, então, né, para o desenvolvimento principalmente desses métodos originais, que geralmente estão relacionados à identificação botânica, quando as monografias dizem respeito a drogas vegetais, identificação com o perfil por cromatografia em camada delgada, e os testes de teor, né, com doseamento, aqui no caso, as duas monografias envolvendo doseamentos por cromatografia líquido de alta eficiência. E, por fim, então, a gente elabora a minuta final contendo os métodos originais que a gente desenvolve e mais os métodos gerais que são preconizados pela farmacopéia, dependendo do tipo de monografia. Eu vou iniciar, então, falando um pouquinho e passando pelos aspectos mais importantes da monografia que nós desenvolvemos para a Romã, né, os frutos de punica granato. Essa monografia foi desenvolvida com porções secas do pericarpo do fruto. E nós temos como estrutura básica dessa monografia, então, como métodos originais, os de identificação botânica e por perfil cromatográfico, por CCD, e o teor de polifenóis totais expressos em ácido elágico, que foi desenvolvido por CLAY-DAD, como eu comentei anteriormente. Além dos métodos gerais, que a gente inclui na monografia, seguindo os métodos de farmacognosia que são preconizados pela farmacopéia brasileira. Nós iniciamos, então, pela identificação botânica, aqui com foco na descrição das características diagnósticas do pericarpo dos frutos e ilustração das principais estruturas observadas no material, o que gera, então, a prancha com os desenhos botânicos, onde nós sempre temos professores parceiros da área da botânica que fazem, então, além dos desenhos, toda a descrição macroscópica, microscópica e descrição microscópica do pó que vão, então, compor a monografia. Na sequência, a gente desenvolve perfil cromatográfico para a identificação dos principais componentes do material vegetal. Nesta monografia, especificamente, o foco foi no monitoramento de punicalaginas e ácido elágico, que são os principais metabólitos presentes e descritos na literatura para esse material vegetal. E aqui, nesse caso, nós desenvolvemos duas cromatoplacas com derivatizações diferentes, uma com reagente natural seguido de polietileno glicol e a outra com derivatização por cloreto férrico. E assim, então, a gente conseguiu observar um perfil característico para esse material vegetal com a presença das zonas das punicalaginas e do ácido elágico, além de outras bandas que foram, zonas que foram possíveis ser identificadas nesse perfil, principalmente com a derivatização do NPPEG. Nós utilizamos aqui como fase estacionária sílica gel e como fase móvel tolueno acetona e ácido fórmico num percurso de 10 centímetros. Esse procedimento todo, então, gerou o esquema que a gente publica na minuta com toda a descrição das zonas características em cada uma das placas derivatizadas diferentemente, mas que conseguem caracterizar o perfil para esse material e servir como teste, então, de identificação, somando-se à identificação botânica. Na sequência, nós desenvolvemos um método para teor de polifenóis totais por cromatografia líquido de alta eficiência. Esse trabalho envolveu a otimização da extração do material vegetal e o desenvolvimento do método. O método foi validado com a legislação vigente da época e nós utilizamos, então, aqui como substância química de referência o ácido elágico e trabalhamos com fator resposta para converter os teores de punicalaginas em ácido elágico e, então, expressar o teor em polifenóis totais. Nós obtivemos, então, depois do amplo trabalho de desenvolvimento uma corrida com 33 minutos de tempo total, utilizando um sistema gradiente, uma coluna de sílica totalmente porosa e com um sistema de fase móvel de água cetonitrila, ambos acidificados com TFA. E aí, no slide aqui na parte inferior, a gente consegue ver, então, o perfil cromatográfico que foi obtido com os dois picos característicos das punicalaginas, as alfa e beta, e do ácido elágico também. E, na sequência, a gente, então, faz todo o estudo de validação da metodologia que foi desenvolvida e eu trouxe aqui as características que levaram à utilização do fator resposta que nós utilizamos para converter as punicalaginas e expressar os resultados em teor de polifenóis totais. Então, a partir de curvas que nós realizamos com ambas as substâncias de referência, nós trabalhamos com os coeficientes angulares e, então, obtivemos o fator resposta e, depois de todo o estudo de validação, a gente, então, propôs um trabalho de quantificação com ponto único em cima de toda a análise estatística que nós fizemos para, então, compor a monografia como teste de determinação de polifenóis expressos em ácido elágico. E, aí, dessa forma, então, a gente descreve os parâmetros mínimos de aceitação de conteúdo para o material vegetal, que também estão comprando a minuta que está em consulta pública. Por fim, a gente realiza todos os testes de pureza preconizados pela farmacopéia. Eles são realizados no conjunto total de amostras e são, então, incluídos na monografia com os parâmetros de aceitação, de acordo com a realização dos ensaios e com resultados que a gente também encontra e que corroboram na literatura. E, dessa forma, então, eles também são parte da minuta que é publicada contendo todos os parâmetros que a gente encontra quando realiza os testes de acordo com a farmacopéia. Essa monografia, então, está agora em consulta pública. Nós estamos na etapa de receber as contribuições, inclusive aqui no webinar, né, contribuições e dúvidas, para que a gente consiga, então, assim, publicar ela na sua melhor forma, né, e que contemple os parâmetros de qualidade necessários para que ela possa ser usada com segurança. Eu vou, na sequência agora, então, aqui, apresentar da mesma forma, né, a forma como a gente desenvolveu a monografia da tintura de Beladona. Essa monografia foi sequência da monografia da droga vegetal, que foi o nosso grupo que desenvolveu também, e nós realizamos ela a partir, né, os preparos das tinturas utilizados para essa monografia foram realizados a partir de folhas secas de Atropa Beladona. E nós seguimos aqui o processo A, descrito na farmacopéia brasileira, que descreve o preparo por percolação. Nós utilizamos mistura hidroalcoólica de etanol-água 70-30, numa proporção de 1 para 10. Nessa monografia, nós preparamos tinturas no próprio laboratório e também obtivemos tinturas comercialmente vendidas no mercado para compor, então, todos os parâmetros de aceitação para ela. Da mesma forma que a monografia anterior, então, nós tivemos como métodos originais o perfil cromatográfico por CCD, o método de doseamento por CLI-DAD para teor de atropina, que é o principal marcador, e os métodos gerais, os testes de pureza, também todos aqueles preconizados para esse tipo de derivado vegetal. O perfil cromatográfico por CCD, então, teve um foco no monitoramento de alcaloides, principalmente na atropina, com derivatização utilizando reagente de Dragendorff, e outros metabólicos, obviamente, podem ser observados na CCD quando desenvolvida. Esse aqui é um dos exemplos de quando nós analisamos todas as amostras que nós tínhamos disponíveis no laboratório, com ênfase para a zona da atropina, mas nós aqui também utilizamos padrão de escopolamina, que possivelmente podem aparecer, apesar de esse metabólito estar em bastante menor quantidade nesse material vegetal, mas porventura ele pode aparecer, então nós colocamos ele também como padrão de referência nesta monografia. Nós utilizamos também como fase estacionária silica gel, a fase móvel tolueno, acetato e dietilamina, num percurso de 10%. E aqui nós aplicamos, além das tinturas preparadas no laboratório, aquelas que eu comentei que são as comerciais. A partir daí, então, nós descrevemos o esquema que compõe a minuta, caracterizando as zonas principais de atropina e escopolamina, e algumas outras bandas descritas na literatura que podem aparecer com a derivatização específica para o alcaloides. Na sequência, nós desenvolvemos o método a partir do método que já estava desenvolvido para a droga, em cromatografia líquido de alta eficiência, o método foi validado de acordo com a legislação da época, e o padrão de referência aqui, a substância química de referência utilizada foi a atropina. E a partir do desenvolvimento, então, nós obtivemos um método com um gradiente linear de 20 minutos de tempo total, com atropina no tempo de retenção em 7.7, nas condições de trabalho, com uma coluna também de sílica totalmente porosa, e água, acetonitrila, ambas acidificadas com TFA, compondo o sistema de fase móvel para a separação do metabólito. Aqui eu trouxe também, principalmente, a curva que nós utilizamos no estudo de linearidade da validação, além de todo o trabalho dos outros itens da validação que a legislação preconiza, mas que foi um embasamento, né, em cima de toda análise estatística, para também nós conseguirmos propor um método que trabalhasse com um ponto único na rotina de laboratório. E aí aqui a gente expressa, então, a forma, né, de obter o teor de atropina nas tinturas derivadas das folhas de Beladona. E aí a partir, né, de todo o estudo da validação, assim como na monografia da droga da Romã, nós estabelecemos, então, o teor, né, a faixa de teor aqui, lembrando que essa tintura, ela é uma tintura do tipo padronizada, então nós temos um teor relativo ao da droga vegetal, em torno de 10%, né, inferior ao da droga, e que contém, então, uma faixa de teor de atropina que deve estar contida nas tinturas. Por fim, nós realizamos todos os ensaios que são preconizados pela farmacopéia, incluindo todos na monografia, e colocando, então, os parâmetros de aceitação, de acordo com a realização, e também com dados provenientes da literatura, que corroborem com essas faixas de aceitação que estão descritas na minuta. Então, eu trouxe aqui, né, todos os ensaios que contemplam derivados desse tipo, né, tinturas que estão na farmacopéia, e que, então, terminam de compor todos os ensaios que a gente inclui na minuta, e que, igualmente, estão ali em consulta pública, esperando todas as contribuições, a gente espera poder recebê-las e utilizar, né, para o melhoramento da minuta, então, e para quando a publicação seja efetuada, a gente tenha ela o mais completo possível. Eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento à farmacopéia brasileira, sempre pelo convite, pela parceria, né, nesse desenvolvimento das monografias. É sempre um prazer para mim participar. O convite para vir aqui no webinar hoje, né, compartilhar um pouco do que a gente faz, né, no laboratório. Agradecer à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, à Faculdade de Farmácia, e ao CEPNAT, que é o nosso Centro de Estudos de Produtos Naturais, né, lá dentro da Faculdade de Farmácia, que tem um laboratório de extensão que trabalha continuamente em parceria com a Anvisa, e que é sempre muito prazeroso para a gente. Muito obrigada a todos, eu agradeço o convite mais uma vez, e fico à disposição. Mariana, muito obrigada. A gente é que tem que agradecer. Muitíssimo obrigada, muito obrigada pela excelente apresentação. Obrigada por compartilhar conosco um pouco do que foi o desenvolvimento dessas monografias, desde a definição do problema até o desenvolvimento e validação. É importante lembrar que esse trabalho, ele está em desenvolvimento há cerca de 10 anos. Foi um longo caminho para chegar até aqui, né. Então, também deixo o nosso profundo obrigado, em nome da coordenação da Farmacopéia Brasileira. Parabéns pelo trabalho de excelência, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Rive. Antes de continuar, eu gostaria de informar que a nossa estimada palestrante Mariana precisará deixar o webinar. Assim, acolheremos as perguntas relacionadas ao tema, caso elas sejam realizadas, e incluiremos em perguntas e respostas, caso seja necessário. Então, assim, muitíssimo obrigada, Mariana, e até logo. Obrigada, Eviane. Obrigada. Até mais. Até mais. Muito obrigada. Em seguida, antes de iniciar a próxima apresentação, gostaríamos de aproveitar a oportunidade, considerando o grande interesse sobre a monografia das influências de cannabis, para ressaltar que o objetivo da proposta em consulta era apresentar uma monografia para a Farmacopéia Brasileira. Ou seja, é um documento com requisitos mínimos de qualidade, que contém ensaios e critérios de aceitação para fins de controle de qualidade da matéria-prima, que são as inflorescências femininas e secas, inteiras ou fragmentadas, utilizadas na obtenção de produtos à base de cannabis. De outra forma dizendo, é uma referência científica para a verificação analítica da qualidade dessas matérias-primas. Importante ressaltar que as influências da espécie não são destinadas ao consumo direto, sendo necessário o desenvolvimento de produto farmacêutico com características adequadas ao uso pretendido, que deve passar por todas as etapas de aprovação e autorização pela Anvisa, antes de ser disponibilizado aos pacientes. Assim, a publicação da monografia não representa a autorização para o cultivo da cannabis no Brasil, nem altera as regras e entendimentos atuais existentes para comercialização e o uso da espécie e seus derivados, que são regulamentados pela RDC 327, de dezembro de 2019. Assim, não foram alteradas as atuais restrições ao plantio e à importação da planta in natura. Tendo dito isso, apresentaremos a nossa segunda palestrante, que irá apresentar a monografia cannabis em fluorescência. Então, Maíra Ribeiro de Souza é servidora, especialista em regulação e vigilância sanitária na Anvisa. Possui graduação em farmácia com habilitação e indústria pela Universidade Federal de Ouro Preto. Mestrado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto e doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui experiência em química e farmacologia de produtos naturais e controle da qualidade de insumos ativos vegetais e fitoterápicos, com ênfase em desenvolvimento e validação de métodos analíticos. Muito obrigada, Maíra, por aceitar o convite e a palavra está com você. Obrigada, Riviane, pela apresentação. Eu vou pedir para vocês só me confirmarem, por favor, quando vocês puderem ver a minha tela de apresentação. Sim, está funcionando. Obrigada. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer à Farmacopeia pelo convite para participar hoje aqui desse momento, apresentando, então, essa proposta de monografia para as implorescências de cannabis sativa, que foi um dos frutos do meu trabalho de doutorado feito na URGS, junto com o mesmo grupo da Mariana, que acabou de falar com vocês agora a pouco. Então, vou iniciar aqui a apresentação trazendo um pouco do contexto em que esse projeto foi concebido, até para a gente entender um pouco melhor do objetivo dessa monografia, da razão de ser dela. Então, esse projeto foi iniciado lá em 2018 e, naquela época, o contexto regulatório relacionado a esse tipo de produto era bastante diferente do que a gente tem hoje. Na categoria de produtos de cannabis, ela não existia ainda, ela passou a existir só em 2019, com a publicação da RBC-367. Mas já havia, sim, uma demanda por uso de produtos farmacêuticos obtidos a partir da cannabis. A maioria deles era obtida ainda via autorizações individuais para importação. E, a partir daquele momento, a gente já passou a observar de uma forma bem clara a necessidade de se estabelecer especificações de qualidade harmonizadas, harmonizadas, não só aplicadas a esses produtos tecnicamente elaborados, como também que pudessem ser úteis para fins de caracterização de medicamentos em fase de desenvolvimento clínico. Porque essa caracterização, ela vai ser bem importante nas etapas seguintes, de forma a garantir a padronização e a reprodutibilidade das atividades terapêuticas desse tipo de produto. E, aqui, eu aproveito para reforçar um aspecto que eu gosto sempre de enfatizar em relação a isso, que é o fato de qualidade, segurança e eficácia serem aspectos interdependentes e interrelacionados, quando a gente está falando de qualquer medicamento. Então, a gente não pode dissociar esses conceitos, eles não são conceitos separados. Eu gosto de dizer que são faces de uma mesma coisa. Então, tanto que o próprio conceito de qualidade para qualquer produto, ele diz muito respeito ao atendimento das necessidades das pessoas que o utilizam, das necessidades e expectativas. E, quando a gente fala de um medicamento, isso está muito relacionado a esse produto possuir também segurança e eficácia bem estabelecidas. E, nesse sentido, quando a gente desenvolve um trabalho como esse, propondo especificações de qualidade para um insumo farmacêutico, para um produto, a gente deve ter isso em mente, de uma forma bem clara, porque essas especificações, elas precisam ser relevantes, o conjunto de testes, os critérios de aceitação, eles precisam ter essa relação também com esses aspectos de segurança e eficácia desse material, de forma, como eu comentei agora há pouco, a contribuir com essa padronização das características desse material, que, lá na frente, vai se refletir em reprodutibilidade das atividades terapêuticas. E o outro aspecto importante da gente colocar aqui, também, no contexto do desenvolvimento dessa monografia, é a complexidade inerente à espécie vegetal, que, por ser uma matriz complexa, por si só, isso já traz para a gente uma série de desafios do ponto de vista de desenvolvimento analítico, mas, além disso, a cannabis, de uma forma bem particular, ela tem certas características que tornam esse trabalho ainda mais complexo. A gente sabe que a composição fitoquímica dessa espécie é bastante diversa, e existem variantes dentro da mesma espécie, existem quimiotipos que possuem proporções diferentes de cannabinoides, e isso se reflete, também, em termos de atividade biológica, porque os perfis farmacológicos de cada um dos cannabinoides, eles são diferentes. Então, isso reforça a importância de uma boa caracterização da composição fitoquímica de qualquer material que seja vestido a partir dessa espécie, que vai ser utilizado com finalidade farmacêutica, num sentido mesmo de proporcionar essa padronização e reprodutibilidade da composição desses constituintes, qualitativamente, quantitativamente, se refletindo também na reprodutibilidade das atividades biológicas. Então, definido esse problema de pesquisa, com base nesses aspectos que eu acabei de comentar, que mostram para a gente a relevância de desenvolver uma monografia desse tipo, justificando os esforços nesse sentido. Então, esse projeto foi iniciado, e uma das primeiras etapas, assim como a Mari comentou agora há pouco, foi a revisão da literatura, que, nesse caso aqui, apoiou a gente bastante no sentido de identificar o conjunto de testes que seriam adequados aqui para serem incluídos no propósito de monografia, e também os critérios de aceitação. A etapa seguinte foi a etapa experimental propriamente dita, e a gente trabalhou aqui o desenvolvimento dos métodos originais, eu vou comentar um pouco mais sobre isso ao longo aqui da apresentação, e por fim, a elaboração da minuta final. Então, aqui a gente tem, rapidamente, uma representação esquemática aqui da estrutura da monografia, ela não é muito diferente de uma estrutura típica, de monografias aplicadas a esse tipo de material, né, que são drogas vegetais, no caso aqui, as inflorescências secas. Então, ela vai envolver testes de identificação, tanto botânica quanto por perfil cromatográfico, a determinação do teor, aqui de alguns canabinoides selecionados, também o canabinol com pureza específica, e outros testes de pureza, que nesse caso aqui foram embasados em métodos gerais. Então, para esses testes embasados em métodos gerais, o nosso trabalho aqui foi o de indicar os critérios de aceitação mais apropriados para esse material aqui, em particular. Para os outros métodos, que são métodos originalmente desenvolvidos aqui nesse trabalho, a gente trabalhou o processo de desenvolvimento completo, né, desde o zero. Então, em relação ao método de identificação botânica, a gente trabalhou com algumas amostras de apreensão, então foi preciso selecionar, e aquelas que ainda preservavam, né, características de inflorescência, e elas foram submetidas às análises patrônicas, né, para a verificação das características macroscópicas e microscópicas, e com base nessas observações, a gente elaborou, então, as descrições das características típicas, que são relevantes para a identificação da espécie, sempre buscando também na literatura, né, informações que pudessem ser úteis também nesse sentido, buscando alinhamento, né, entre aquilo que a gente observou experimentalmente e aquilo que a literatura já descrevia, para de fato ter especificações ali adequadas para esse teste. E também com base nessas observações, foi elaborada uma ilustração de algumas estruturas que são relevantes na identificação desse material, que é esse desenho que vocês têm aqui, o desenho que está incluído lá na minuta, que está em consulta pública, são desenhos meus, né, aqui. E aqui a gente buscou dar ênfase, né, para algumas estruturas que são bastante importantes aqui para fins de identificação, por exemplo, a flor, né, importante no sentido de classificação taxonômica, também a morfologia dos tricomas glandulares, e outros. Passando, então, aos métodos cromatográficos, a gente tem primeiro aqui o método por cromatografia em camada dougada, Nesse caso, aqui, nós buscamos desenvolver um método com foco mesmo no monitoramento dos principais canabinoides, aqui, de forma qualitativa, e que fosse capaz também de diferenciar, né, entre os quimiotipos conhecidos da espécie, pelo menos os principais deles, e também que permitisse o acompanhamento de alterações, né, do perfil desses constituintes, durante estudos de estabilidade, por exemplo. Aqui, é interessante comentar, né, que a gente buscou trabalhar com o método que fosse o mais simples possível, né, que não trouxesse custos muito elevados ali para a sua aplicação. Então, apesar da literatura trazer aí vários métodos por cromatografia em camada dougada, envolvendo, por exemplo, o uso de fase estacionária, fase reversa, né, C18, a gente buscou aqui trabalhar com fase normal, com sílica, propriamente dita, que reduz bastante o custo desse teste. A gente buscou também manter aqui, como um todo, né, as condições analíticas de uma forma que a gente garantisse que isso pudesse ser aplicado aí na maioria dos laboratórios, sem maiores problemas. Só que isso trouxe aí alguns desafios também em termos de desenvolvimento analítico, né, não é fácil separar alguns dos canabinoides nessas condições. E para contornar um pouco esses problemas, a gente usou uma estratégia baseada no uso de desenhos experimentais. Então, nesse caso, foi usado um desenho de mistura para a utilização da fase móvel. E aqui vocês têm representação esquemática aqui de alguns resultados, né, mostrando o comportamento aqui de algumas respostas, como, por exemplo, a resolução, né, a separação de alguns desses pares de canabinoides em função justamente, né, da composição do fase móvel. E aí, com base nesses resultados, a gente conseguiu identificar uma região experimental, que é essa que vocês estão vendo em branco aqui no gráfico de baixo, que seria mais adequada para promover ao mesmo tempo a separação de todos esses canabinoides testados, no caso, que a gente trabalhou com oito. E uma boa distribuição, né, desses análises ao longo do cromatograma. Então, garantindo uma boa performance do método, garantindo que ele atendesse aí ao seu propósito. E uma vez feito isso, né, definidas essas condições ideais, vamos dizer assim, o método foi validado. E aqui, não só avaliando a seletividade, que seria um parâmetro típico para esses casos, mas também outros parâmetros que a gente considerou relevantes, né, considerando que a gente está falando de um método de perfil cromatográfico, que não é só um método de identificação. Então, por exemplo, foi avaliada a precisão, no sentido de verificar se os perfis obtidos, eles tinham características reprodutíveis, diferentes dias, diferentes momentos. Robustez, no sentido de identificar também variáveis experimentais e até fatores ambientais que pudessem afetar a performance desse método, que a gente considerou um ponto bem importante, até porque o controle desses fatores influentes, ele é fundamental para a gente garantir a reprodutibilidade dessa performance, para a gente garantir que esse método possa ser bem aplicado também, mesmo em outras condições laboratoriais, com sucesso. E aqui a gente tem um exemplo, né, de cromatogramas obtidos aplicando esse método já desenvolvido e validado. Estão usando dois reveladores diferentes. Na monografia, a gente está indicando a valinolina, que é indicada por B, mas a gente fez também uma comparação com o festival do B, que é um revelador mais específico para canabinoides. E vocês veem que nos dois casos, né, os resultados, eles foram bastante satisfatórios. A gente teve uma boa separação desses oito canabinoides avaliados, inclusive dos dois isômeros do THC, né, Delta 8 e Delta 9. E o método, ele foi capaz também de diferenciar entre amostras de quimiotipos diferentes, através aí da proporção relativa, né, da intensidade aí das bandas correspondentes aos canabinoides majoritários, e também entre amostras mais recentes e amostras mais antigas. Como vocês podem ver aí nessa, nesse cromatograma indicado pelo número 4, que corresponde a uma amostra mais antiga, em que a gente vê claramente a predominância aqui, né, do canabinol, que é um produto de degradação conhecido do THC. Mas nesses resultados, então, a gente elaborou esse esquema, essa representação esquemática, né, do que seriam os perfis esperados para cada um dos quimiotipos principais da espécie, e é dessa forma que está colocado na monografia. Eu estou apresentando aqui os aspectos de desenvolvimento desse método de uma forma muito resumida, até por questão de limitação de tempo mesmo, mas eu convido, né, aqueles que se interessarem em... ler um pouco mais, então, um pouco mais de detalhes sobre isso, a lerem, a buscarem esse artigo que a gente publicou na época do meu doutorado. Passando, então, ao método por cromatografia em fase líquida, né, foi um método desenvolvido buscando a aplicação para a determinação quantitativa dos principais canabinoides que podem estar presentes na espécie, então, canabidiol, THC, suas isoformas ácidas, carbofiladas, né, o CBN como impureza específica, né, como eu comentei, produto de degradação do THC, e também como um método qualitativo, né, para o monitoramento do perfil cromatográfico dessas amostras, buscando, inclusive, a identificação de outros canabinoides minoritários. Então, para o desenvolvimento desse método, foi usada uma abordagem baseada no conceito de Analytical Quality by Design, que parte da premissa de que a qualidade de um método, ela deve ser construída desde o início do seu processo de desenvolvimento, não só testada na etapa de validação. E isso traz para a gente a possibilidade de construção de conhecimentos aqui durante todo o processo de desenvolvimento que vão ser bastante úteis ao longo de todo o ciclo de vida do método. Então, é bastante interessante, além de facilitar o processo de desenvolvimento como um todo, né, e maximizar aí as possibilidades de a gente alcançar condições experimentais ideais para alcançar uma boa performance desse método. Então, esse processo inicia com a definição de um perfil analítico-alvo, a definição dos atributos críticos desse método, que estão bastante relacionados com o que a gente espera dele, como performance, né, com os objetivos dele. E, em seguida, a aplicação de ferramentas de análise de risco, né, para selecionar aquelas variáveis experimentais que são mais críticas, incluindo aquelas que vão ser, na etapa seguinte, submetidas a uma avaliação experimental mesmo para definição dessas condições analíticas ideais conforme o nosso objetivo. E aí, na etapa seguinte, que foi a etapa experimental propriamente dita, né, foram aplicadas aqui também ferramentas de desenhos experimentais, análises multivariadas, usando aqui modelos um pouco diferentes daqueles que eu mostrei agora há pouco para o momento do CCD, mas a lógica em si, ela é a mesma, né, e com isso a gente conseguiu otimizar tanto os parâmetros da etapa de extração quanto os parâmetros da etapa cromatográfica, né, para a gente alcançar aqui a performance desejada do método com uma boa separação de todos os constituintes, com uma boa distribuição deles ao longo do cromatograma, né, com um cromatograma de maior qualidade, boa recuperação também dos analíticos presentes na bolsa. E aqui a gente tem, então, um exemplo de cromatograma, né, obtido aplicando já as condições otimizadas, como vocês podem ver, foi possível ter uma boa resolução desses 12 canabinoides que a gente trabalhou aqui durante o desenvolvimento desse método no nível da linha de base, com uma corrida aí de um pouquinho mais do que 35 minutos, que é um tempo razoável também. E esse método em seguida, ele foi validado, né, conforme a licitação vigente, e a revisão minha meia, também o guia do CH. E o que eu trouxe aqui como destaque, né, é que a gente trabalhou aqui com o objetivo de desenvolver um método que possibilitasse usar o padrão de um único canabinoide, no caso aqui o canabidiol, para determinação quantitativa de todos os cinco canabinoides que eu comentei agora há pouco. E para isso aqui, durante o estudo de validação, foram determinados fatores de resposta relativos. de cada um dos canabinoides frente ao de CBD. E, ainda durante esse estudo, foi feita uma comparação dos resultados obtidos aplicando esses fatores de resposta, ou seja, uma determinação quantitativa indireta, com aqueles que eram obtidos de uma forma mais direta, aplicando as equações das curvas de calibração individuais para cada um dos canabinoides. E esses resultados, eles foram bem próximos entre si. Então, com isso, a gente confirmou, né, a viabilidade de aplicação dessa abordagem de uso de um único padrão para determinação quantitativa de todos os canabinoides de interesse. Isso é importante porque a gente entende que, com isso, a gente consegue reduzir custos também de análise, né. Então, a gente pensou aqui também, lá na frente, na aplicação prática desse método em diferentes laboratórios, com diferentes recursos. E a gente sabe também que muitas vezes o processo de obtenção desses padrões analíticos ele não é muito fácil, né. São substâncias sujeitas a controle especial, precisam ser importados. Então, com isso aqui, a gente espera facilitar um pouco, né, também o trabalho daqueles que vão aplicar esses métodos no botinho. E aqui a forma como está colocada na monografia, né, a descrição das condições do gradiente. Aqui a gente trouxe também um exemplo de cromatograma para a monografia, no sentido mesmo de também facilitar a identificação de outros canabinoides que possam ter presença na amostra, além desses cinco de interesse que eu citei antes, indicando ali a região do cromatograma onde se espera, né, que eles apareçam. E resumindo, né, finalizando aqui essa parte da apresentação, com a aplicação dessa abordagem orientada por Analytical Quality by Design, a gente conseguiu ter um entendimento muito melhor do comportamento cromatográfico de todos esses analistas de interesse em função das variações das condições experimentais selecionadas. E esse conhecimento construído, ele é bastante útil, inclusive, para embasar quando necessário, né, adaptações dessas condições analíticas. E falando de um método farmacopeico, né, de um candidato a método farmacopeico, esse é um aspecto bem interessante da gente considerar, já que a gente sabe que é muito comum que os métodos farmacopeicos, eles precisem sofrer algumas adaptações, né, ao serem aplicados aí nas condições individuais indicadas ao laboratório. e a gente entende também que isso, esse tipo de abordagem favorece a gente obter um método que tem uma performance consistente. Em relação aos aspectos aqui de validação, já comentei, não vou ficar me estendendo muito por questão de tempo, eu só queria comentar aqui bem rapidamente também sobre algumas perspectivas futuras, né, porque a gente entende que apesar desse método ter sido validado especificamente para a quantificação daquele conjunto de cinco canabinoides, né, no momento inicial, ele tem potencial também de ser validado para a quantificação, né, para a determinação quantitativa de outros canabinoides minoritários, pelo menos dentro do grupo daqueles 12 que a gente demonstrou, já que ficam bem resolvidos nessas condições analíticas, desde que, evidentemente, sejam feitos novos estudos de validação com essa finalidade, mas sem a necessidade de retomar o processo de desenvolvimento desde o zero. E a mesma coisa válida para a aplicação do método para outro tipo de amostra. Evidentemente que ele foi desenvolvido aqui voltado especificamente para a análise de inflorescências secas, né, a droga vegetal, mas nada impede que ele seja adaptado futuramente também para a análise de dribados, extratos e até produtos acabados, que demandaria talvez aí algumas adaptações nas condições de preparo das amostras, mas não necessariamente mudanças na etapa instrumental em si, que já ajuda bastante. Aqui também, como eu comentei para o outro método, também é válido para o método do HPLC, né, a gente tem esse artigo publicado também na época do doutorado, que vai trazer aqui um detalhamento bem maior sobre esse processo de desenvolvimento, então fica o convite aqui também para aqueles que se interessarem fazerem a leitura desse trabalho. E aqui eu termino agradecendo, né, a todas as instituições que apoiaram no processo de condução desse trabalho, a Visa, pela concessão do meu afastamento para cursar pós-graduação, a UBS, por me proporcionar oportunidade de cursar o doutorado em um programa muito bem conceituado, que é o PPGCF, reconhecido aí pela qualidade de ensino, as minhas orientadoras, professora Amélia, professora Renata, pela confiança, por toda a convivência muito agradável que a gente teve durante todo esse período, a professora Lilian, que teve uma participação fundamental em relação ao desenvolvimento dos métodos de identificação botânica, eles não teriam sido desenvolvidos da forma como foram sem a ajuda generosa da professora Lilian e os colegas também dos laboratórios onde eu trabalhei, a Mari, que acabou de conversar com vocês aqui por todo o apoio, por toda a parceria. Então, agradeço a todos que estão aqui também pela atenção e eu encerro aqui a apresentação. Excelente apresentação, Maíra, muito obrigada por abrilhantar o nosso webinar com os resultados obtidos do seu trabalho de doutorado. Sabemos que foram muitos desafios até chegar até aqui. Também acompanhei esse processo, acho que desde 2018, quando fomos informados de que você realizaria o seu doutorado neste tema. Bom, durante algum tempo, nós ficamos aguardando ansiosamente por essa monografia e ela finalmente chegou, então nós ficamos muito felizes. e sempre que eu vejo você apresentar essa monografia, eu fico impressionada com a complexidade de todas as nuances do desenvolvimento e validação dessas monografias de plantas medicinais e derivados. Exige um esforço muito grande, uma competência, uma habilidade muito grande para desenvolvê-las. E para nós, na farmacopéia, essa monografia também representa um grande avanço. Então, muito obrigada por compartilhar com a farmacopéia brasileira estes resultados sobre a forma de uma proposta de monografia. Então, nosso profundo obrigado em nome da coordenação da farmacopéia e parabéns pelos trabalhos de excelência realizados. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Bom, gostaria também de aproveitar esse pequeno intervalo antes de chamar o nosso próximo ilustre palestrante de reforçar o convite para que contribuam tecnicamente com os itens em consultas públicas da farmacopéia brasileira. Atualmente, nós temos seis consultas públicas abertas pela farmacopéia brasileira e todas elas foram publicadas no chat desse webinar. Então, aproveito para chamá-los para contribuir tecnicamente. A contribuição de vocês é muito importante para a gente. Então, por fim, apresento o nosso último palestrante, outro profissional muito importante no tema no Brasil e hoje é o único representante que oficialmente é membro atualmente do nosso comitê técnico temático de plantas medicinais que irá apresentar as revisões das monografias de plantas medicinais e derivados que estão contemplados na consulta pública 1233. Então, João Carlos Palazzo de Melo é farmacêutico pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em ciências naturais pela Universidade de Mânster. Atualmente, é professor titular no Departamento de Farmácia da Universidade Estadual de Maringá de farmacognosia no Laboratório de Biologia Farmacêutica, Palafito. Foi membro da Comissão da Farmacopéia Brasileira de 1995 a 2010 e atualmente é membro do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais da Farmacopéia Brasileira desde 2021. Foi membro suplente no Comitê Assessor de Farmácia do CNPq do período de 2010 a 2013. Foi presidente da Sociedade Brasileira de Farmacognosia de 1998 a 2003 e da Associação Brasileira de Ciências Farmacêuticas de 2014 a 2016. Foi chefe do Departamento de Farmácia de 2014 a julho de 2018 e desde outubro de 2019 é editor-chefe da Revista Brasileira de Plantas Medicinais. É um prazer tê-lo conosco e passo a palavra para você. Muito obrigado, Viviane, pela apresentação. A proposta hoje realmente de apresentação é de apresentação e apresentar algumas alterações que provavelmente iremos realizar em algumas das monografias mais especificamente em sete monografias de acordo com o que está estabelecido na consulta pública que a Viviane já comentou que é 1.233 se eu não estou enganado de 15 de fevereiro deste ano. Então nós aguardamos algumas alguns questionamentos bem provavelmente isso deverá acontecer por parte das empresas enfim porque isso pode impactar em alguma mudança na rotina das empresas no quesito controle de qualidade mas estaremos dispostos a discutir e a debater sobre esse tema de todas essas monografias que serão apresentadas a seguir. Quero inicialmente agradecer ao convite para participar desse webinar é a primeira vez que eu participo nunca tinha feito isso agradeço e desejo a todos uma excelente tarde. Então vamos iniciar com essa revisão com a Viviane já apresentou falou eu também repeti da consulta pública são sete monografias né quatro delas referem-se à revisão do doseamento entre elas anis estrelado fruto canela da china casca capim limão folha e endro fruto as informações dispostas nas monografias para o cálculo do índice de retenção relativa foram padronizadas dessa forma foi incluído nas monografias uma frase referente à utilização da solução de hidrocarbonetos e a fórmula para o cálculo quando não existente no caso da monografia do anis estrelado fruto adicionalmente foram excluídas as referências ao sabor da droga do item características a próxima o próximo slide ele trata da monografia da estévia folha então a minuta foi submetida à consulta pública e contempla a exclusão do doseamento de carboidratos totais esse doseamento ele não foi possível localizar o racional dele para os valores incluídos na fórmula por se tratar um método muito antigo e não ter sido encontrado um método similar em outras referências então destaque-se isso é importante frisar que permanecerá na monografia o doseamento do estereosídeo somente a retirada do doseamento de carboidratos totais na próxima no próximo slide que é a planta 6 é o gengibre risoma a proposta diminuta contempla a inclusão de determinação de água por método aziotrópico conforme o relatório de desenvolvimento da monografia que foi apresentado ao comitê então essa determinação de água por método aziotrópico é o método mais seguro mais específico e que pode auxiliar principalmente no controle de qualidade para essa droga vegetal do risoma do gengibre o próximo slide é a última monografia a valeriana risoma e raiz essa alteração dela é a exclusão do teste colorimétrico no item identificação porque na própria monografia tem a cromatografia em camada delgada que caracteriza os mesmos metabólicos que são os ácidos sesquiterpênicos então dessa forma a exclusão do teste colorimétrico e deixando a cromatografia em camada delgada mostra uma melhor sensibilidade para o controle de qualidade então é um trabalho a menos para quem realiza o controle de qualidade da valeriana no entanto a cromatografia permanece e isso caracteriza ela finalmente e por último o último slide é um dos agradecimentos a todos os membros do CTT do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais e convidados porque nós tivemos diversos convidados ao longo dos últimos tempos que participam das discussões que são especialistas em determinadas áreas que auxiliaram principalmente na revisão de várias das monografias que aí estão apresentadas neste momento e em outras que estão em discussão dentro do comitê e que deverão ser apreciadas ou colocadas à consulta pública no futuro agradecer a COFAR pela colaboração que tem tido com todos os CTTs mas especialmente com o nosso de Plantas Medicinais e a todos aqueles que participaram para que tivéssemos esse webinar hoje agradeço a todos e muito obrigado aproveito para desejar uma excelente Páscoa a todos presentes muito obrigada professor Palazzo muito obrigada por ajudar a brilhantar o nosso webinar muito obrigada por ter aceitado o convite e se disponibilizar a estar aqui hoje conosco sendo a face do comitê técnico temático de plantas medicinais nesse webinar apresentando os aspectos trabalhados e as motivações que levaram essas revisões dessas monografias que estão em consulta pública Novamente então assim muito obrigada mesmo porque esses exames binários são muito importantes para a cultura de transparência no Brasil então mais uma vez eu agradeço a você hoje em nome da coordenação da farmacopéia Novamente eu gostaria de deixar aos participantes o convite para que participem das nossas consultas públicas em aberto Bom estou olhando vendo aqui e eu vi duas perguntas que foram ambas eu acho que realizadas pela BIFISA e eu não estou vendo outras perguntas e eu até ia colocar que uma das perguntas ela foi realizada para a monografia da Beladona que como nós informamos nós não vamos ter a possibilidade de contar com a Mariana para nos auxiliar na resposta então que seria uma pergunta sobre a determinação da graduação alcoólica utilizando o alcoômetro mas o que eu queria dizer é que nós recebemos realmente essa pergunta também ontem da associação nós já iniciamos uma discussão sobre esse tema e eu vou sugerir que essa pergunta seja enviada na forma de contribuição porque estou entendendo que a pergunta visa alterar ou pelo menos ter uma alternativa na forma de executar esse método então eu gostaria de combinar de solicitar que essa pergunta seja enviada como na forma de contribuição com os dados para auxiliar a análise do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais e aí poder dar uma resposta fundamentada em resposta à contribuição recebemos também uma segunda pergunta que também é da BFIS a respeito da monografia da Valeriana essa pergunta ela envolve vários aspectos então ela fala de mudanças com relação ao método de análise de marcadores descrito na farmacopéia europeia fala de mudanças do método então sim da mesma maneira eu também gostaria de solicitar que essa pergunta venha sob a forma de uma contribuição porque hoje o nosso webinar foi pensado em apresentar a revisão da monografia da Valeriana que era uma revisão pontual e um aspecto específico da monografia e essa contribuição eu entendo que ela é muito importante de ser analisada e ter uma resposta fundamentada do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais via consulta pública então eu gostaria de convidá-lo a contribuir via consulta pública acho que vai ser melhor adereçada do que uma resposta ao vivo no webinar bom eu não vejo mais perguntas acho que nós não temos perguntas então eu acho que nós podemos encaminhar para um encerramento bom queria dizer então que estou muito feliz de estar aqui hoje de estarmos todos juntos para apresentar mais esse resultado da farmacopéia brasileira esse resultado dos comitês técnicos temáticos especificamente do Comitê Técnico Temático de Plantas Medicinais que é um resultado também de uma parceria com o trabalho com instituições como a URGS como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul como a Mayra que é uma servidora da Anvisa como a Mariana bem comentou também então gostaria de agradecer a todos os presentes especialmente aos palestrantes que estiveram aqui conosco gostaria de agradecer também ao público por nos acompanhar até o final e também gostaria de agradecer por fim as pessoas que nos auxiliaram aqui no no back no backstage aqui do webinar então gostaria também de agradecer e é isso muito obrigada e até uma próxima Obrigado e aí Obrigado.